Por falar em mulher boa Empregada, uma loura bronzeada Nunca vi coisa mais louca É muita carne pro meu esperto Eu nunca vi mulher charmosa desse jeito É muita carne pro meu esperto Eu nunca vi mulher charmosa desse jeito Tem dia que eu faço mal Vê ela de fio dental Na piscina bronzeando Vai me dando um arrepio Eu começo a sua frio Fico quase desmaiando É muita carne pro meu esperto Eu nunca vi mulher charmosa desse jeito É muita carne pro meu esperto Eu nunca vi mulher charmosa desse jeito Essa mulher é bonita demais Segura aí, sertão de Minas Gerais Vou levar ela pra Goiás, meus amigos Ah, se eu fosse solteiro Eu queria dar um cheiro Nessa mulher avião Mas como já sou casado Mas como já sou casado Nesse bicho do Naná Eu não posso pôr a mão É muita carne pro meu esperto Eu nunca vi mulher charmosa desse jeito É muita carne pro meu esperto Eu nunca vi mulher charmosa desse jeito Eu nunca vi mulher charmosa desse jeito Gonçalves e Cisinho Alcantara Bonita Aqui no Certo em Festa E agora nós vamos mandar um abraço Pros cariocas do Rio de Janeiro Nosso amigo José Barbosa Ah, José Barbosa Abração pra você Obrigado pela audiência do programa Vamos continuar o nosso programa agora Com uma cantora muito especial Lá de Belo Horizonte Vai pra você aí Ângela Malaco Tchau